Salve meus amigos, meus amigos da cada livro paraquedismo, a gente tá aqui em Boituva, a galera tá fazendo pose aí ó, dando sorrisão, quero ver se a hora que abrir a porta do avião vocês vão sorrir desse jeito hein, do avião, você não tá sabendo que você vai pro lado do avião não? Vixe, olha a surpresa então, quatro quilômetros de altura, duzentos por hora, você vai tomar a mão absurda pra abrir a porta, então eu vou te jogar pra fora, já era, não tem chance, vai descer de uma vez aí, tá com medo? Nem um pouquinho, semente vem viu, eu tava acreditando em você, trouxe a família toda, e vai todo mundo se jogar, primeira vez? Chegou a aeronave, a espaçonave, pra falar a verdade, um pequeno passo para o homem, não vende com a comunidade, ela fala, vamos ver. . Minha! Vamos lá! É demais! Parabéns! Valeu! Isso aí! Muito chato, fala aí! Ninguém me ajudou a pular do avião, cara, isso que você tomou ainda A rua é louca, coisa mais louca do que eu fiz na vida Só quem não fez, venha fazer Uma vez na vida tem que fazer, você vai precisar de novo? Não, vou fazer muito mais Olha aí, vai viciar, é pior que cachaça, é bom? Vou fazer o bruxo E a mulher, gostou ela ali? Gostei nada Como é que ela chama? Júlia, olha lá Está lá, gostou, parabéns casal, é isso aí, valeu, piada livre, é nóis Obrigado Obrigado